Raios! 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 Vai tu ver! Vai tu ver! E essa é uma história do amor... Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. 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 Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito.